Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Eu espero que vocês estejam bem se cuidando nesse momento em que os cuidados precisam ser redobrados e que vocês já estejam aí preparados com seu material no seu cantinho de estudos, porque a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje de História e Geografia foi preparada pela professora Clésia e pela professora Nádia Lopes e vai ser apresentada por mim para vocês. E nós vamos começar nossa aula dizendo que é muito bom ter vocês conosco mais uma vez, é muito bom que vocês estejam aí assistindo essa aula que foi preparada com tanto carinho para vocês. E, como sempre, né, nós começamos com a reflexão que pode ser algo que você esteja aí, né, precisando pensar sobre isso. Nós sempre temos aqui uma mensagem e a mensagem de a mensagem de hoje diz que as palavras pouco valem se não são acompanhadas de ações. Então, que você possa refletir aí se as suas palavras estão sendo acompanhadas de ações, né, suas palavras e suas ações estão em conjunto, estão sendo harmoniosos. Você está falando e fazendo as mesmas coisas. Então, vamos partir para a nossa aula de hoje. Todos fazem história. A parte 1 que fala sobre eu e meus antepassados. Mas vamos refletir sobre o título da aula, né? Primeiro, todos fazem história. Porque quando nós estudamos nas aulas de história, nós vemos, né, é comum a gente ver o nome das pessoas que fizeram os atos históricos, né? E aí tem lá o nome. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas será que ele fez tudo isso sozinho? Será que não tinha outras pessoas lá junto com ele? Quem era que estava lá participando, guiando o navio para que chegasse aqui? Quem era que estava ali remando para que o navio chegasse aqui? As caravelas, não é? Guiando. Tinha outras pessoas que também estavam fazendo parte daquela história. Então, não era só uma pessoa. O nome dele ficou ali registrado, mas tinham outras pessoas que também estavam fazendo parte daquela história. Então, é importante nós entendermos, né? Um dos objetivos dessa aula é que você entenda que todos nós somos sujeitos históricos e todos nós fazemos história, todos nós temos uma história que precisa ser valorizada e que pode ser contada, pode ser registrada. E que essa história não começa também necessariamente somente no momento em que a gente nasce ou também não precisa ser valorizada só se a gente fizer algo grande que fique registrado nos livros. Não. Toda história de qualquer pessoa pode ser valorizada, tem que ser valorizada porque é uma pessoa que está ali vivendo aqui sobre a terra e tem uma história a ser contada. E essa história pode começar antes mesmo da pessoa nascer. E é isso que nós vamos ver aqui nessa primeira parte que diz eu e meus antepassados. O título dessa aula é exatamente isso, o eu e meus antepassados. Como é que essa história começa a ser escrita, né? Começa a ser contada ou pode ser relembrada a partir daquelas pessoas que vêm antes da gente nascer. Pare um pouquinho e pense. Quem é você? Será que você faz história? Quais são as suas dores e alegrias? Como a gente parou e pensou? Como a gente parou e pensou, como eu falei agora há pouco. Será que você faz história? Só você vive, você trabalha, você estuda. Será que essas suas ações podem ser chamadas de história? Podem ser registradas como história? Você pode até pensar que não, mas com certeza sim. E se você tiver o hábito de registrá-las, é mais interessante ainda, porque isso que você está fazendo acaba se tornando um registro histórico. E mais posteriormente, lá no futuro, quando as pessoas quiserem saber como as pessoas da sua época viviam, esse seu registro vai se tornar, vai ser tido como um documento histórico. Como hoje nós temos os registros do Egito Antigo ou de outras histórias dos anos 1900, que eram diários, a pessoa registrava ali o seu dia a dia, ou um comerciante registrava o movimento da sua loja, eram registros comuns. A pessoa não sabia que estava fazendo história. Mas, para nós, da atualidade, para os historiadores contemporâneos, esses documentos daquelas pessoas, que eram documentos do dia a dia, do cotidiano, são documentos históricos. Então, sim, com certeza você, hoje, vivendo a sua vida aí, atualmente, você faz história. Então, quais são as suas dores e alegrias? Aí você vai pensar, de acordo com a sua história, do modo como você vive, quais são as suas dores, o que é que você tem dificuldade, o que é que você ainda não conquistou, ou quais são as dificuldades que você enfrenta por ser quem você é, por morar onde você mora, por ter ou não ter os bens materiais que você possui. Tudo isso, você pode alencar como suas dores ou suas alegrias. E o que você conhece da sua história ancestral? Ou seja, das pessoas que fazem parte da sua vida e que vieram antes de você, que contribuíram para que você fosse a pessoa que você é hoje. Ou seja, que contribuíram com a sua educação, com a sua genética também, mas principalmente com a sua educação, com a sua criação. O que você conhece dessa história? E que ensinamentos você pode usar neste momento? Os ensinamentos que você aprendeu com essas pessoas, de observar, ou dessas pessoas te falarem, te ensinarem realmente. E será que a história deles, dos seus ancestrais, das pessoas que vieram antes de você, interfere de alguma forma em sua vida? Ou será que não? Que a forma que eles viveram não tem nada a ver com a sua vida e não interfere em nada? Isso aí nós vamos discutir um pouco a seguir na nossa aula. Conversando sobre os antepassados. Independente da nossa origem, tivemos todos antepassados que passaram por muitos desafios, dificuldades e de alguma forma sobreviveram. Porque senão nós não estaremos aqui, não é? Suas vidas podem nos servir de inspiração para enfrentarmos as dificuldades que nós vivemos hoje. Você não precisa ter conhecido os seus antepassados para saber que carrega em seu corpo muitas informações sobre eles. E aqui nós vemos duas pessoas de gerações diferentes e que têm traços muito semelhantes. Então, mesmo que a gente não conheça os nossos antepassados, a gente pode carregar, a gente carrega muitas informações físicas mesmo sobre eles. Então, pode ser que você não tenha conhecido seus pais ou seus avós, maternos ou paternos, o avô ou o pai ou a mãe. Mas mesmo assim, mesmo sem saber, sem conhecer, você carrega no seu corpo os genes, a informação genética que traz para você, que mostra que você faz parte daquela linhagem. Você tem no seu DNA aquelas informações. E muitas vezes essas informações são reveladas nas próprias características físicas. Do cabelo, dos traços do rosto, do corpo, às vezes no organismo, em alguma doença que as pessoas que são passadas de geração em geração, doenças hereditárias. Ou em habilidades que as pessoas também vão passando de geração em geração. Uma facilidade para a música, por exemplo. Uma facilidade para o trabalho braçal ou para fazer contas de matemática. Tudo isso também são informações que a gente carrega e que são passadas de geração em geração. E muitas vezes a gente nem sabe disso, né? Se a gente não conheceu as pessoas que vieram antes de nós. Você pode se conectar com a verdade de que eles tiveram alguém que cuidou deles, que atendeu suas necessidades nos primeiros anos, que cresceram e viveram da melhor maneira que puderam, dadas as circunstâncias específicas de sua vida. E, nesse caso, realmente, cada um tenta sobreviver e viver da melhor maneira que pode e que pensa que é a correta, né? Para si. E mesmo que isso tenha acarretado em outras circunstâncias que não foram, assim, tão positivas, cada um, naquele momento, tenta fazer o seu melhor. E a pessoa que é jovem não tem o mesmo pensamento da pessoa quando é idosa. Então, não são as mesmas escolhas que fazem, né? Às vezes, nós mesmos, hoje, quando refletimos sobre algum fato do passado, falamos, Poxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquele momento eu não tomaria aquela decisão, não faria aquela escolha. Então, alguém que viveu naquela época, os nossos antepassados, né? Na época em que viveram, com as circunstâncias que viveram, tentaram viver e sobreviver da melhor forma em que puderam, na melhor maneira que puderam, dentro daquelas circunstâncias específicas de sua vida. Que talvez tenham sofrido perseguições, opressões, preconceito, sobrevivido a massacres e guerras, talvez tenham passado frio, fome e enfrentado doenças, talvez não tenham vivenciado nada disso, mas certamente experimentaram alegrias e tristezas, medos e inseguranças, tiveram sonhos, desafios e conquistas, pois por essas coisas todo ser humano passa por esses sentimentos, experimentos, sentimentos, as emoções, pode ser de uma forma mais ou menos intensa e em circunstâncias diferentes da vida, em momentos diferentes da vida. E aí, essas informações ficam registradas, tanto na mente, como também, alguns estudos dizem que ficam registradas até no organismo da pessoa. Por exemplo, uma família que passa muita privação de fome, a tendência é que, por exemplo, o seu corpo fique acostumado a reservar mais energia, ou seja, reservar gordura. E aí, então, se aquela família não passa mais por aquela, as outras gerações não passam por aquela privação, mas tem infartura, mas o organismo já tem aquela informação no seu DNA de que ele precisa reservar gordura, porque dentro da sua linhagem, nos seus antepassados tem aquela informação de que eles passavam fome, de que precisavam aquilo. E para essa informação se transformar, é necessário um bom tempo. Então, isso são informações que ficam registradas no nosso DNA e com certeza fazem a diferença no nosso dia a dia, no nosso modo de viver e de sobreviver. Assim também como pessoas que enfrentaram guerras, que enfrentaram massacres ou situações traumáticas, Tudo isso é passado também para os filhos, principalmente se as crianças, quando eram crianças, sobreviveram a isso. E quando forem adultos, também podem estar reproduzindo esses traumas que sofreram na infância. E aí podem passar para os seus filhos e aí continuar reproduzindo isso por gerações e gerações. Sem saber, sem saber, sem perceber, até que alguém consiga perceber que isso vem dos seus antepassados e tentar quebrar esse ciclo vicioso. Todos buscaram sentido e propósito em suas vidas, se conectaram com outras pessoas e muitas vezes formaram famílias, pertenceram a grupos e de alguma maneira influenciaram o mundo e a vida de várias pessoas ao seu redor. Então, isso é fazer história. Pertenciar a famílias ou a grupos. Influenciar outras pessoas ao seu redor. E isso não precisa ser, não precisa subir em um púlpito e falar para várias pessoas para poder influenciá-las. Eu não preciso ter uma rede social com milhões de seguidores para influenciar a vida delas. Não. Simplesmente, por exemplo, se eu conheço um chá que faz bem para dor de estômago e eu conto para alguém que aquele chá faz bem, pronto, eu já influenciei a vida de alguma pessoa e aquela pessoa vai lá e faz o chá. Pronto, eu já cometi uma influência, já influenciei uma pessoa, a vida de uma pessoa. Tanto para o bem, como também pode influenciar a vida de alguém para o mal, como também nós sabemos que existem esses dois exemplos. E isso é fazer história. Nós podemos transformar a vida das pessoas e transformar o mundo ao nosso redor ao longo do tempo. A história é essa ação dos homens ao longo de um tempo, de um determinado tempo. Todos nós também tivemos alguém que nos cuidou durante a infância, que nos trouxe ensinamentos e experiências que vivem em nós. E isso traz uma grande influência sobre a nossa vida. Por quê? As experiências que nós vivemos durante a infância têm uma grande repercussão na nossa vida adulta ou no resto da nossa vida. Então, se nós tivemos uma infância com experiências saudáveis, nós vamos ter também uma vida adulta, uma adolescência, uma terceira idade saudáveis. A grande chance de que as outras fases de nossas vidas sejam saudáveis. Porém, se nós tivemos uma infância em que houveram experiências traumáticas, privações, experiências negativas, em que as pessoas que nos cuidaram, as pessoas de referência, os cuidadores, sejam pai ou mãe, biológicos ou não, ou a pessoa que cuidou principalmente, foram pessoas que não souberam, não puderam oferecer um tratamento adequado e saudável para aquela criança, saudável em todos os sentidos, não só físico, mas também mental, emocional, de oferecer afeto. E não houve todo esse apoio para a criança, há grandes chances de que na vida adulta, na adolescência e na terceira idade, ou seja, nas outras fases da vida, essa pessoa enfrente problemas e dificuldades em sua vida, na sua caminhada. Porém, nós também não precisamos ter conhecido pai e mãe biológicos, nós não estamos falando aí somente de pai e mãe biológicos, para saber que eles existiram e que antes deles vieram tantas outras pessoas. Então, quando nós falamos sobre a infância de alguém que nos cuidou, não precisa ser necessariamente pai e mãe biológicos. Porém, o pai e a mãe biológicos, todos nós tivemos, porque nós precisamos ter, a ciência diz lá, que nós precisamos ter o gameta masculino e feminino para poder formar o embrião. Então, todos nós tivemos um pai e uma mãe biológicos que existiram e que antes deles vieram outros e outros e outros. Então, todos nós temos esses antepassados que têm também as informações genéticas. Então, nós temos tantas informações físicas que nós temos no nosso corpo, quanto as informações de memória das experiências que nós vivemos durante a nossa vida e que constroem a pessoa que nós somos hoje, que ajudam a construir a pessoa que nós somos hoje. Então, por isso que muitas vezes, algumas pessoas adotam crianças. É uma coisa muito bonita e muito interessante que as pessoas fazem. Elas adotam crianças que muitas vezes foram abandonadas, que estavam em situações de vulnerabilidade, que estavam em situações difíceis, que não podiam ser criadas pela família, que foram abandonadas, estavam em orfanatos. Enfim, e aquela criança estava ali, passando por uma situação difícil e muitas vezes carrega já no seu corpo, na sua genética, informações que não são assim tão positivas, de privação, de fome, que os seus antepassados passaram. Mas, a partir dali, com aquelas pessoas que estão ali cuidando dela e trazendo um ambiente em que ela pode ter uma infância saudável, a história daquela criança pode ser transformada, a vida daquela pessoa pode ser mudada. Então, sempre vai haver uma soma, tanto das informações genéticas, como também do ambiente em que nós vivemos. Nós carregamos todas essas informações. Nós construímos as memórias a partir do que nós vamos vivendo aqui na nossa infância, adolescência, e vamos construindo a nossa vida. E todos vivem em nós agora, de alguma forma. Nossa genética, nossas experiências e história de vida nos constituem. Estão gravadas em nosso corpo e em nossa memória, como eu acabei de dizer, não é? Então, pode ser que você, por exemplo, não conheça os seus pais biológicos, nunca tenha visto, ou que eles tenham morrido cedo, mas você tem ali no seu corpo, tem uma marquinha de nascença, tem os olhos da mesma cor. Então, são as informações que são genéticas. Ou você tem, ninguém da sua família tem uma habilidade musical, e você tem. E talvez, justo aquela pessoa aqui da sua família, dos seus antepassados que você não conheceu, que tinha aquela habilidade, que você também herdou. Já trouxe no seu componente genético essa informação. E também na nossa memória, porque nós vamos construindo, e alguns estudos dizem que desde o útero, desde que nós estamos na barriga da nossa mãe, nós vamos construindo memória, vamos construindo, vamos interagindo com o ambiente, e mesmo que nós nos lembremos, que a gente não tem como lembrar de tudo, a gente tem gravado em nossa memória, lá guardadinho, essas experiências. E além da história da nossa família, e das nossas próprias experiências de vida, também carregamos em nosso corpo e em nossa genética, toda a complexidade da história do Brasil. Sim, porque se nós vivemos naquele ambiente, naquela região, aquela região ali só é daquele jeito, por causa da história do Brasil. Então, hoje eu só moro na cidade de Feira de Santana, do jeito que ela é, porque um dia os portugueses vieram de lá, e colonizaram o Brasil, e aí dividiram o estado, formaram o estado da Bahia, e aí formaram a cidade de Feira de Santana, e tem toda uma história. E por isso que hoje eu vivo nesse ambiente. Então, a nossa história se entrelaça com a história do Brasil também. Por isso que é importante nós conhecermos a história do lugar onde nós vivemos, para que a gente entenda o porquê que nós vivemos nesse lugar, porquê que esse lugar que eu vivo é desse jeito, porquê que tais direitos acontecem para algumas pessoas e outras não, porquê que esses bairros aqui são calçados ou não, porquê que tais cidades são mais habitadas do que outras. Tudo isso nós conhecemos através do estudo de história. Nós brasileiros trazemos em nossas células as experiências dos povos originários, massacrados e conquistados, e também do colonizador, do povo escravizado, e do escravizador, do oprimido e do opressor. Então, nós temos aí nas nossas células, nossa carga genética, as experiências do português, do indígena, do africano, que estão aí registradas no nosso DNA. Uma pequena parte dos nossos genes vem dos povos originários dessa terra e viram o território onde viviam em suas paisagens sagradas, sendo destruídas. Não cederam voluntariamente depois suas terras para as que vieram depois. Somos descendentes desses povos trazidos à força de suas terras distantes e escravizados, subjugados, oprimidos, separados de suas famílias, sobreviveram travessias oceânicas, desesperadoras e traumatizantes para viver uma vida não menos terrível e difícil nas gerações seguintes, e ainda assim resistiram. Mesmo assim, resistiram, sobreviveram, e ainda hoje lutando para manter sua cultura, sua língua, suas tradições, e até mesmo o direito aos poucos territórios aos quais foram confinados. Foram capazes de regar suas raízes de herança ancestral, mantendo vivo, na religião, o culto aos orixás e na cultura, expressões como a capoeira e o samba. Outra parte dos meus ascendentes vem dos povos colonizadores que roubaram, expulsaram, massacraram, escravizaram e subjugaram os demais. Meus antepassados diretos, se não fizeram eles mesmos essas coisas, se beneficiaram dos sistemas que essas ações criaram, recebendo alguma forma de privilégio por serem brancos. Talvez não tenham enfrentado dificuldades coletivas, mas tiveram obstáculos e desafios pessoais. Carrego em meu corpo os traumas individuais e coletivos dos meus antepassados, que se misturam com muitos dos traumas sociais da história desse país e do mundo. Ao mesmo tempo, carrego também em mim sua resiliência e o seu poder de transformação e potência de vida. Esse texto, essas palavras, são de Sandra Caselato. Então, ela traz aí esse relato de que ela reconhece que todo esse sofrimento que foi trazido pelos índios e pelos africanos, ela traz também nas suas memórias. Então, o nosso corpo é uma célula de um corpo maior, que é o país e o planeta, onde nós vivemos e que reflete a história do mundo. Então, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que você possa refletir aí sobre a sua história e dos seus antepassados. Um abraço para você. Até a próxima aula. Fica com Deus. Fica com Deus.